Galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, eu tô aqui pra mostrar outra parte da coleção dela, né? Que no último vídeo aí eu mostrei pra vocês e tudo mais E eu tô aqui, tá? Vocês podem ver que eu tô no mesmo dia, mas pro vídeo não ficar muito grande E muito enjoado assim pra vocês assistirem, eu dividi em duas partes Que agora eu vou mostrar a última parte pra vocês, ok? Então se você gostou do último vídeo das plantas dela, deixa o seu like, curta, comenta e compartilha, tá bom gente? Que aí eu posso vir aqui com ela, mostrar mais, pedir dicas de cultivo, quem sabe pra vocês Então aguardem aí, tá bom? Então bora lá pra mostrar as plantas dela Gente, ó, no último vídeo eu mostrei essas plantas daqui dela, ó Todas essas daqui, eu até esqueci de mostrar algumas ali, que eu vou mostrar ali agora Os cactos, ó, ela tem um cacto monstro aqui, ó Que tá bem grandão Ali tem a rosinha de sol, é, varegata não, a varegata tá ali Essa dali é a normal, olha essa mamilária Que tá com botões, ali tem uma eufórbia também Olha isso daqui, gente Olha que lindeza Tá linda demais, né gente, ó Muito bonito Então gente, vamos ali mostrar as outras bancadas, né Porque eu sei que vocês estão curiosos Gente, mas olha esses cactos que ela tem aqui embaixo Ela já provou assim pra mim Quando você precisar desses cactos, você pode vir aqui Buscar, né Vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês Ó Ó Olha isso daqui, gente Isso não é uns cactos maravilhosos Olha isso, gente E olha o tamanho deles Eu tenho lá no meu jardim, né Isso aqui é da minha coleção Pra venda, eu ainda não tenho Mas em breve vou ter Gente, olha o tamanho desse cacto Só pra vocês terem noção do tamanho Olha que lindeza É muito grande, gente Agora, gente, vamos subir ali, né Pra mostrar pra vocês Que aqui tem uma bancadinha também A secreta Ela disse pra mim que aqui as plantas estão um pouco mais judiadas Mas Nada que dê jeito, né, gente Porque tá bonito do mesmo jeito A gente gosta de suculentas Aí, ó Vou aqui mostrar Gente, olha esse cacto azul dela aqui, ó Ó Olha que azul, gente O povo vai falar até que eu tô usando filtro Mas não tá, gente Olha que azul Muito bonito Ele tava até caído aqui, gente Porque ele tá pesado Ela disse que vai comprar uns vasos novos, né Pra poder replantar Porque esses vasos já estão até pequenos Olha essa Orelha de elefante, né Aquela do Shite Earth Flora Olha esse vermelho Nas folhas Aqui tem uma Black Prince Que ela disse que tava tratando, ó Muito fofa Aqui tem uns arranjos e tal Olha essa suculenta, gente Eu achei bem diferentinha elas Muito bonita, né, gente Ó Aqui tem vários Aqui tem a Euphorbia Mili das flores vermelhas, ó Olha que lindinha Ali tem algumas Euphorbias Olha aqui essa Kalanchoi Olha esse C do Golden Gloom Do vídeo que eu mostrei pra vocês De plantas estiladas Olha aqui A dela tá bem bonitinha também Ó Olha aqui desse Senesio Essa Aloy aqui também Tá muito linda Mais cedo um Golden Gloom aqui Tem vários arranjos Como vocês puderam ver Gente Ela tem bastante planta aqui Ó Essa Portulacara Afra Olha que lindona E o caule dela, gente Tá bem greuço já Bem lenhoso, vamos dizer Aí ali, gente Tem outra bancada Ali também E aqui tem outra Mas um negocinho Que eu vou mostrar depois Pra vocês Gente Esse vaso aqui De Mamilaria Ela comprou há algum tempo Já comigo Faz um tempão já E olha aqui Que lindo, gente Não tá bonito, gente? Olha aqui Que coisa linda Muito linda, né? Olha esse daqui Que parece um abacaxizinho Essa crássula, gente Ó Esse Pachafiton Ela também comprou de mim Olha que lindão Aqui mais Olha esse cacto Diferente, né, gente? Ó Aqui tem uma perle dela Um Aeonium Kiwi, ó Olha essa cor Desse Aeonium Kiwi Que lindo Muito bonito, né, gente? Aqui tem Aquela Chayumilis dela Que ela acabou de cortar As hastes florais Que tinham secado Aqui mais cedo Nos Balmerianos Olha aqui, gente Aqui uma poltrona De sogra aqui E aqui eu acho Que é um cacto azul Olha esse cacto, gente Que diferentão Ele é muito estranho, né, gente? Quem tem aí Desse cacto na sua casa Bota aí nos comentários Pra me ver Olha essa Eurostax, gente Que linda Então, gente Vamos ali mostrar Olha essa Zalveora Que fofa Então, gente Aqui tem mais outra Bancada Que eu vou mostrar pra vocês, ó Olha aqui, gente Que coisa linda Gente, olha essa palma Eu nem vou encostar muito Porque olha o tamanho Desses espinhos, né? Aí aqui tem mais outra Com uns cactos aqui E cacto amendoim Olha essas brumelinhas Eu achei que ela tava morrendo, gente Mas não é Olha essa cor, que linda Ó Aqui tem até uma jade Tão pesada que ela tá Ela tombou Olha essa craça Que eu acho muito linda Mais porto lacarafra Gente, eu vou mostrar Um porto lacarafra Pra vocês ali Que é um sonho De qualquer colecionador, gente Olha aqui Mais esta peles aqui Que tá com uma cor linda Então, gente Eu vou mostrar Olha aqui atrás Tem mais alguns cactos Aqui Gente Olha essa porto lacarafra Que eu vou mostrar pra vocês Olha só, gente Olha aqui Isso daqui Gente, é uma porto lacarafra Deixa eu afastar o vasinho aqui Pra ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Olha isso, gente Isso tudo é uma porto lacarafra Olha que lindona Gente, se eu mostrasse o caule pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Mas o caule, gente Tá muito lenhoso E grosso É muito lindo Olha esse daqui, gente Ela disse que Só colocou aqui, né E ficou esse Era uma Tipo uma churrasqueira, né E, gente Olha isso Olha essa euforbia Euforbia não, gente Desculpa Essa porto lacarafra Tem uma opuntia brasilienses Senesio azul ali E essa calanchói, gente Que lindona Olha essa calanchói É muito linda, né, gente Linda demais Olha essa daqui, gente Aquela que eu comprei E fiz uma live replantando Pra vocês verem, ó Aqui tem mais dela Que ela fica com um verso Bem bonitão Vermelho Bem diferente, né Ela tem alecrim Tem um monte de planta aqui, gente Então, galera Vocês podem ver que eu tô suando muito Assim, gente É porque aqui na minha cidade Tá fazendo muito calor Muito calor mesmo Tenho até que comprar Mais sombrite Pra minhas plantas E, gente Se vocês gostou Das plantas dela Da coleção dela Bota aí nos comentários Que você gostou Qual dessas plantas Vocês mais gostou Qual você tem Qual que você não tem Bota aí nos comentários também Tá bom, gente? Se você tiver alguma dica Pra dar Pra ela Pra mim Bota aí nos comentários Tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau